Oi gente eu vou compartilhar com vocês aqui do canal um algumas dicas muito simples que podem multiplicar em muito o patrimônio de vocês no próximo bull market que vai acontecer nos próximos meses pode demorar três meses seis meses mas quanto mais a gente vai se aproximando de maio de 2024 que é onde acontece o próximo halving da btc onde as taxas de mineração serão cortadas pela metade hoje cada bloco produz três btc é em rio diz isso vai cair para um e-mail uma btc e meia é esse esse próximo bull run vai vai é muito provavelmente multiplicar o patrimônio de muita gente mas a gente tem que fazer um certo dever de casa então eu vou eu vou ser bem conservador e vou fazer uma conta simples com as principais altcoins que vão ser a base da web 3 ou seja eu não vou nem tratar especificamente de tokens específicos é como eu vou até fazer uma conta envolvendo por exemplo mana e de gala mas vamos vamos tratar só de gás dos ecossistemas que serão a base da web 3 vamos começar pela Kuzama que é uma das que mais desvalorizou no próximo ciclo de bull market onde muito provavelmente a Kuzama vai transpassar o all time high ela vai valorizar no mínimo se ela só buscar o all time high dois mil seiscentos e setenta e sete por cento então vamos lá se a gente colocar aqui mil é mil dólares e ela valorizar dois mil seiscentos e setenta e sete por cento mil dólares se transformariam em vinte e seis mil dólares se alguém eventualmente colocar dez mil dólares isso viraria 267 mil e sete cento mil dólares só que é muitíssimo provável que a Kuzama avance para além desse patamar é do all time high em seiscentos e poucos dólares é o é muito provável que ela avance para além de mil dólares mas eu vou calcular aqui de forma conservadora só alcançando o all time high que muito provavelmente o gás de todos os ecossistemas todos esses ecossistemas que eu vou tratar aqui é vai será superado os respectivos all time high porque eu tô tratando dos ecossistemas que serão a base da web 3 vamos lá polkadot é outra besta enjaulada que vai deixar muita gente rica isso aqui facilmente vai passar de 100 dólares na na próxima corrida de touros mas a gente simplesmente buscar o all time high que foi lá em em outubro de 21 novembro outubro de 21 a gente chegou a bater 50 e 55 dólares vai valorizar mil cento e vinte e seis por cento então vamos lá se a gente colocar mil dólares o e colocar aqui mil cento e vinte e seis por cento viraria onze mil duzentos e sessenta dólares é vocês vejam que acusamos entregou bem mais agora vamos vamos pegar um um token mais arriscado que não vai ser gás de uma rede mas vai vai ser o token de governança de um hub de metaversos como gala por exemplo eu só tô fazendo uma conta assim por alto para vocês verem o potencial de valorização da próxima corrida de touros isso aqui aqui gente facilmente vai valorizar ó quatro mil 364 por cento vamos lá mil dólares quatro mil 364 por cento mil dólares virariam virariam 43 mil 640 dólares se eventualmente o sujeito botar 10 mil dólares vira quase meio milhão de dólares com a quatrocentos e trinta e seis mil e quatrocentos e três mil dólares então são a dica que eu dou para vocês é multiplicarem o capital de vocês cada um tem que fazer a própria análise eu eu particularmente é é recorrecomendo dentro do da minha visão cada um tem que fazer o próprio escrutínio eu particularmente penso que o gás dos ecossistemas vão avançar muito muito para muito além do all time high pode ser que alguns tokens desses aqui como gala né voltem para o patamar do all time high já seria um lucro brutal agora não tem como uma polkadot uma kuzama um uma eth não avançar para além do do respectivo all time high e mesmo assim já seria um lucro lucro brutal vamos ver a atom que a outra que que caiu absurdamente vamos lá na atom vamos tirar aqui a análise anterior anterior da atom olha aqui atom do patamar atual para o all time high seria 408 por cento só que a atom já é é uma uma altcoin que já tá consolidada não devolveria tanto em termos de valorização então 408 por cento se a gente só é buscar o time high na minha leitura atom vai vai valorizar para muito além do all time high se a gente botar $1.000 a devolveria $4.080 então é algumas algumas oportunidades são são flagrantes como por exemplo polkadot kuzama outras já são mais óbvias como a atom porque já 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 é um hub de blockchains é absolutamente consolidado para vocês terem uma ideia a a terra classic cujo gás é a LUNC roda no ecossistema atom por cosmos né é o cujo token de governança é a atom e o gás também é enfim alguns ecossistemas são tão óbvios que vão valorizar para além do respectivo all time high que não tem nem que não tem nem muito sentido é simplesmente é é uma garantia certa de que vai buscar o time high não seria é um risco minimizado mas muito óbvio por isso que a atom por exemplo é em direção ao próprio time high dela não vai devolver tanto agora uma polkadot uma kuzama uma vax vamos lá na vax essa sim vai devolver muito em termos de retorno vai passar fácil ao time high valorizaria só até a máxima histórica 1183 por cento mas provavelmente vai avançar desse patamar então cada um tem que fazer o próprio escrutínio eu tô dando aqui dicas simples é de multiplicação do patrimônio só tratando do gás de ecossistemas quem quiser se enveredar para tokens específicos obviamente o risco aumenta muito mas também o retorno pode ser brutal vamos lá para mana que é o toque de governança da do metaverso de centro além de então vamos lá e vamos pegar mano ao sdt e ver quanto que ela devolveria em termos de valorização e ó até o all time high 1725 por cento então vamos lá quem colocasse eventualmente mil dólares 1725 por cento daria 17.250 de retorno mas a mana é o é o foi o primeiro metaverso que roque que 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 passa que foi implementado dentro da rede etéreo muito provavelmente só que vai vai devolver fazer uns três mil por cento pode colocar fácil que a mana para cada mil dólares vai devolver 30 mil dólares é cada um tem que fazer a própria análise eu tô reportando aqui é o que eu penso do que vai ser a o próximo ciclo de bull market é o investimento em gás de ecossistemas é muitíssimo mais seguro mas não devolve tanto tipo investir em eth não vai devolver tanto é é óbvio que ela vai ultrapassar o all time high anterior mas com certeza não vai devolver tanto vamos lá na eth como despoluir aqui quanto que a eth devolveria até o último all time high devolveria 307 por cento provavelmente a eth vai passar de 10 mil dólares mesmo passando de 10 mil dólares não seria um retorno lá muito expressivo perto do que a gente pode pode conseguir com outras altcoins ó devolver se ela bater 10 mil dólares seria 723 por cento então vamos lá mil dólares um com retorno de 723 daria 7230 mas é uma coisa meio óbvia então não tem tanto risco assim por isso que existem verdadeiras gemas de oportunidade como por exemplo polkadot kuzama que não tem como elas não superarem o respectivo all time e aí tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com um ato com análise da atom e quem quiser sugerir alguma outra análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco